Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar dica de como fazer a barra da camisa de uniforme ou camiseta de uniforme, ou blusa de uniforme, tanto faz, né? Tudo manga mesmo, a pedido de muitas, viu? Porque não quer cortar o uniforme, porque a criança cresce muito rápido. Então, eu vou dar dica de como fazer à mão, pra quem não tem máquina, e como também fazer na máquina, certo? Vamos embora? E no mais, eu espero que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam no meu canal, e vamos embora juntas! Essa aqui é uma camisa de uniforme, é um conjunto de uniforme, né? Então, no outro vídeo eu vou falar sobre a calça, como fazer a barra da calça, pra quem tem máquina de costura e pra quem não tem a máquina de costura, né? Pra poder fazer sem cortar e guardar, porque a criança, ela cresce muito rápido. Então, aqui tá a camisa, a camisa tá comprida, então nós vamos fazer uma barra aqui, pra poder mostrar que a gente pode fazer até mesmo sem ter máquina, e sem cortar também. Então, vou mostrar os dois, das duas maneiras. Aqui, vou colocar um alfinete, mas quem não tem alfinete, pode marcar com giz, alguma coisa assim que marca, né? E ajudar a criança a tirar também, pra que não espete, né? Certo? Vamos lá pra máquina, ou a mão. Bom, gente, então, aqui é a camisa do uniforme, né? Como a manga tava muito comprida, eu marquei, tava aqui. Isso aqui é uma sugestão pra não precisar de cortar a manga, né? Então, vocês podem marcar com uma outra coisa, um giz, mas eu tô marcando com alfinete que tá aqui perto. Tá vendo? Tá muito grande. Então, o que que vocês fazem? Tá aqui marcado, né? Dá a primeira volta, aqui ó, a primeira volta, dobra pra não precisar de cortar. Primeira volta. Aqui, olha, aonde tá marcada aqui, ó. Vocês dobram pra dentro. Coloca o alfinetinho, é bom ter o alfinete em casa. Aqui, ó. E costura com um ponto grande, sem precisar de cortar. Olha aqui, gente, não precisa fazer tão largo, igual a gente tá aqui, tá vendo? Passa a ser estreito, ó. Vai ficar lá de dentro. Aumenta o ponto da máquina, deixa um ponto grande. Olha, e não dá retrocesso ainda. Só passa uma linha em cima da outra. Pra o retrocesso. Retrocesso é dar ré na máquina, nos pontos, né? Aqui, ó. Passa em cima do outro. Ó. Bem devagarzinho. E para. Porque se der o retrocesso, e você uma... camisa de malha, pode correr o risco de furar. Está pronto. Aqui vocês... Só passar, né? É só passar o ferro agora. Pronto. É um ponto grande, tá vendo? É um ponto grande, que depois que precisar, a criança for crescendo, é só desmanchar aqui, ó. Só isso. Agora, eu vou mostrar como é feito a mão. Bom, gente, essa é a camisa de uniforme que eu falei, que estava com a manga comprida. Eu marquei aqui, né? Eu estou com o finete, mas vocês marcam outra coisa. Aqui é o comprimento desejado. Então, eu vou colocar aqui só para eu marcar. Isso é para quem não tem máquina em casa. Está aqui, né? Aí, eu vou descer, mais ou menos aqui, um centímetro, ó. Abaixo da marca desejada, ó. Um centímetro, certo? Por que que eu vou fazer isso? Já que não tem máquina, e se eu for fazer a costura à mão aqui, vai aparecer os pontinhos aqui atrás. Então, o que eu faço? Ó, eu desci isso aqui. É um desconto do que eu vou guardar aqui dentro. Olha aqui, eu vou fazer isso. Coloca a costura com costura aqui, ó. Faz assim para esticar. Aí, vocês vão vir com a linha e a agulha. Aqui, para iniciar nesse pedacinho, vocês colocam, faz um nó. Na ponta da linha, ó. Pode fazer com uma linha ou dupla. Aqui, você tem que prender mesmo essas laterais aqui. É o único lugar que tem costura na manga, né? Aí, vocês fazem, ó. Pode ir costurando sem medo, gente. Uma agulha fina, para que não marque a roupa. Ó, faz uns pontinhos pequenos. Gente, de vez em quando, estica um pouquinho, viu? Distribui, porque fica um pouco franzido. Então, distribui assim o tecido, ó. Tem que dar uma distribuída, ó. Então, vamos lá. Vou acelerar o vídeo aqui. Vou andar mais rápido. Cortar o uniforme não é uma boa ideia, porque a criança cresce muito rápido, né, gente? E dá para usar mais tempo, né? Então, aqui, ó. Aqui eu estou finalizando. Eu sempre faço para as minhas clientes. E elas adoram, porque retornam. Bom, aqui eu terminei. Mas, se vocês quiserem dar uma reforçada, voltar aqui, tá vendo? Fazer a volta, tá? E finalizar com o nó. Então, vou mostrar aqui, ó. Tá aqui. Dá mais uma voltinha. É como se estivesse amarrando a linha, ó. Fica essa bolinha redonda. Você passa aqui por dentro, ó. Ó, olha o nó. Tá vendo? De novo, ó. Dá uma laçada. Vem aqui de novo, ó. Pronto. Vamos ver aqui atrás o resultado. Depois passa o ferro. Olha aí. Fica uma espécie de um punhozinho, ó. Olha aí. Aqui vocês vão passar. Que fica uma gracinha. Eu faço isso. Eu faço sempre. Para meu filho, para meus clientes. Olha aqui, para você ver. Sem cortar. Bom, pessoal. Igual eu falei. Aqui é uma maneira. Que eu dei duas viradas. Deixando um pedacinho maior para dentro. Para que a barra não fica tão larga, né? E essa outra maneira aqui. Que pode ser feita à mão. Ou da máquina. Ou feita à mão. Nesse caso aqui. Tem os pontos grandes aqui. Feito à mão. Pode passar duas vezes. Aí ele dá esse... Fica uma espécie de punho. Quando precisar, é só tirar a linha. Só tirar a linha. Ou você pode... Se tiver máquina. Pode fazer a mesma coisa. Com a máquina. Com a máquina ou a mão. Esse aqui é só máquina. Duas viradas. E tá tudo aqui sem cortar. Criança vai crescendo. Aí vocês vão só soltando. É isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva no meu canal. E compartilhe. E no mais, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E no mais.